1ª VITURA 1ª VITURA Finalmente, irmãos, fortaleçamos o Senhor pelo seu soberano poder. Revistamos da armadura de Deus para que possamos resistir a esclaves do demônio. Pois não é contra a ordem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principais apodestados, contra os suficientes deste mundo deletroso, contra as forças espirituais do Pai, espalhadas e pesadas. Tomemos, portanto, a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus e mantermos e trabalharmos no movimento do nosso dever. Fiquemos alertas. Há seguras sentidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o Evangelho da paz. Sobretudo, abracemos o estudo da fé com que possamos apagar os carnes e, por exemplo, a quem nos amamos no marido. Tomemos em mim o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e suficientes. Oremos em toda circunstância pelo Espírito, no qual perceberemos em imensa vigia de súplica para todos os cristãos. E oremos também com nós, para que nos seja dado a anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, no qual somos embaixadores, visioneiros. e que saibamos apagados publicamente e com desassouro como é o nosso dedo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda notura, carna aos correntes. Porque ainda que vivamos na carne, não limitamos na segunda carne. Não são carnais as armas que lhe lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós alinamos todo o raciocínio e todo o corpo que se levanta como conhecimento de Deus. Cativamos todo o pensamento e morramos-nos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a nossa obediência. Chucais as coisas pela aparência. Quem se torine de pertencer a Cristo, considere que como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Percebem-nos. Salmo 90. Nós que habitamos sob a profissão do Altíssimo, que moramos na sombra do ano potente, fizemos-nos ao sempre. Sois nosso Redúgio em nossa cidadela, nosso Deus em quem confiamos. É Ele que nos livrará do ácido caçador e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá do ácido caçador. Ele nos cobrirá com suas formas. Sob suas asas encontraremos tempos de chão. Sua fidelidade nos terá um destino de proteção. Não temeremos os tempos altos. Nem a flecha que voa a luz do dia. Nem a peste que se propaga nas trevas. Nem o mal de graça ao meio-dia. Caio que morrem à nossa esquerda e dez mil para nossa direita, não seremos atingidos. Porém, veremos com nossos próprios olhos. Contemplaremos o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é nosso refúgio. Escolhemos por ao Senhor o Altíssimo. Nenhum mal nos atingirá. Nenhum vagelos chegará a nossa casa. Porque aos seus anjos Ele mandou que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos. Para que não tropecemos em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andaremos. Calcaremos aos pés o verão e o dragão. Pois, que se uniu de mim, eu os cuidarei e os protegerei. Pois conhecem o meu nome. Quando me trocarem, eu os atenderei. Na tribulação, os atenderei com eles. Entre graus, eu os cobrirei de glória. Serão favorecendo a sua loucurtia. E mostrar de eles a minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Leve-os que a morte sempre. Amém. Graças magníficas. Sermos juntos a crescer santo. Em alma doente e ao Senhor. Meu Espírito resultante aqui em Deus, meu Salvador. porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, o proclamado não tem aventurada todas as gerações, porque queres do inimigo para filhos aquele que é orgulhoso e cujo mal é santo. Sua misericórdia sustente de geração sobre os que o teme, lá que prestou o poder de seu braço, desprezou todos os corações dos soberbos, levou todos os poderosos e exaltou os humildes, sacinou os direitos e indigentes, desprezou todos as ruas dos inimigos, acolheu a escalação do céu, lembrado de sua misericórdia, o homem prometeu a nós os pais em favor de agarrarmos sua posteridade para sempre. Levai ao Filho e ao Espírito Santo, o homem era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 mais fórum, principalmente o câncer, oceminha, cinto de doenças cardíacas, doenças provocadas por vírus, bactérias, depressão e águas, dependência do alvo e prostituição. Senhor Jesus, peço que você queira resgurar os nossos pensamentos e iluminações as cruces de Satanás seja das origens que forem. Senhor Jesus, peço que você queira a retomitação de Satanás em nossa vida espiritual e faça que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue, Senhor Jesus, peço que você queira em todo o que Deus tem em nosso passado e agora, seja imagina, sortilheja, dependência, parte, conferência e consorgações de entidades marinas e espirituais, nosso mundo, todas as pessoas, sejam das origens que forem. Senhor Jesus, peço que você queira as cruzadas que impedem a obra de Deus em nossa vida. Senhor Jesus, peço que você entregamos a tia de nossas vidas, para que seja purificado e que haja um vento em nossos irmãos. Acreditamos na glória que é a nossa. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era, como é sempre, agora e sempre. Amém. Levanta-se, Deus, estes discípulos e seus inimigos e flore diante deles, que nos adeiam. Ele se discípula com uma fumaça, com uma cera que se derrete ao fogo. Assim perece esses maus, e grandes inimigos. Lutai, Senhor, contra os que nos atacam, combatem nossos adversários. Serão confundidos e pergolhados os que odeiam a nossa vida. Reconheciam-nos e brilhados os que tragam a nossa distraça. Serão como a palha da palavra Aleluia, Senhor, contra os anjos que eram os salvos. Mas que ele nos explica em seu caminho. O anjo do Senhor quer perseguir-nos. Porquanto, se razão, nos amados, para nos perder, que agora não fosse o seu motivo. Venha sobre eles e com eles a unha, Senhor. Apanhe-nos a vida por eles mesmos, preparada. Caia-nos trotos na corra que abriam. Então, a nossa alma resultará do Senhor e se alegará pela segurança. honra-nos. Levanta-se, Deus, e da estrela meia-lhebrada, Virgem Maria, São Miguel, Arcanjo, Forças, Ministros e Silêncios, que sejam desesperados dos seus inimigos e fujam de sua paz todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis a luz do Senhor. Fugiu de felicências e inimigas. Venceu, e ao caminho de Judá, a estirar de Natal. Venha a nós, Senhor, a vossa luz e glória. Como esperamos em vós. Senhor, estirai a nossa oração. Enchei-me a vós, o nosso salvo. Graçamos, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, e defendemos-nos de convágio. Sejam os nossos refúgios contra a nossa planta e as escladas do demônio. Ordeno-me Deus e sanguímente o pedimos que vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela verdure divina, nos cairão e nos carnaçada e a todos os Espíritos maridos que andam pelo mundo para perder as salvas. São Miguel Arcanjo, e defendemos-nos, e protegemos-nos, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Associação é como era como é, e agora e sempre. Amém. Seja quebrado e destruído todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre essas intenções. Neste momento vitaliza a sua intenção. Hoje realizamos pelos nossos antepassados, tantas gerações passadas que nós nem conhecemos. queremos entregá-los a sua vida diante de vossa autoridade, diante de vossa autoridade, diante de vossa domínio, do nosso passado, do Senhor Jesus. Quanto as nossas vidas, as nossas intenções, seja destruído, e ser venado, neutralizado, como o poder do Príncipe e das trevas, perseguindo, prejudicando, extraviçando, dominando nossas vidas, desejando, desejando, noção fina, espiritual, material, sanguíno, ódio, água, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento, inveja, mentira, falsidade, descrição e medo. Seja destruído, exterminado, neutralizado, todo o espírito de desunião dos nossos lados, pois provoca o discórdia, ódio, água, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento, divórcio, desprezão, seja também queimado, o espírito, desmanchado, todo e qualquer trabalho, os quatro feitos, espírito, cruciado contra as nossas vidas, seja destruído, exterminado, e atrasado, todo o nosso conhecimento, alegria, e atributos do Espiritismo, e demais superstições, seja também queimado, exterminado, o espírito, iluminado, em todas as colésseas, dois dos corpos, dos corpos, problemas mentais, físicos e espirituais, opressão, perseguição, e alcoólica sobre nós, nossa família, e inclusive a rejeição, de gestação, seja queimado, a equilácia, atravessado, todo o poder do príncipe, o mundo sobre o nosso, promovendo discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, favor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, tristeza, egoísmo, vingança, desentendimento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com ela, com esse livro e agora, sempre, amém. Hoje, no último dia, com uma promessa, Jesus responde. Escutemos, então, a sétima cultura, tirada pela Jesus, e a vida dos céus. Jericó, 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 cidade durada, tinha se fechado diante das saibetas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Jesus, ver, 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 entregui, e Chico, o seu rei, e seus amens, temidos. Daí volta à cidade, vós todos, homens de terra, contornai toda a cidade, uma vez, assim, parás, durante seis dias, sete sacerdotes, trocando sete palmetas, irão adiante da arca. No sétimo dia, darei sete vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a palmetas. Quando o sol da solta, atropelam o corpo mais forte, e ouvir-lhes a sua voz, todo o povo soltará o grande calor, e a muralha da cidade desabarada. Então o povo tomará de ação a cidade, cada um no lugar do que ficar devido a noite. Josué, filho de Múlio, convocou os sacerdotes e disse, levai a arma da aliança, e sete sacerdotes que estejam diante dela, colocando as palmetas. E disse em seguida ao povo, avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de cavar, os sete sacerdotes, levando as sete com pedras recombantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor o seguiu. Marcharam os guerreiros diante do sacerdote, se trocavam a promena, e a metaguarda sem guiar, e durante toda a marcha, ouvia-se o ventinho das promenças. Ora, Josué havia dado na ordem ao povo, não me dê-se, não façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca, palavra alguma, até o dia em que eu vos digo, dizer, grita-lhe. Então, o cavarismo foi moço, a arca do Senhor, deu uma nova cidade, e redominaram o modo ao caminho, para que passara a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca por cima. Os sete sacerdotes, levando as sete trompetas returbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trompeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a vitaguarda sem guiar a arca do Senhor, e ouviu-se o ventinho da trompeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante seis dias. Mas, no sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade sete vezes, como os dias precedentes. Esse foi o único dia que fizeram sete vezes a volta. Quando os sacerdotes trocaram as promenas na sétima volta, Josué disse ao povo, Gritai, porque o Senhor nos entregou a cidade. A cidade será tratada a salão do perdido, como tudo o que nela se encontra. Exceção feita somente a nada, que o Senhor nos entregou, terá a sua vida saura com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espirões que tínhamos enviado. Mas guardai-nos de colocar porque é contado no perdido. Se tomar de saura, de que o Senhor não foi anatematizado, atrairia-se o perdido sob o atrapalhamento de Israel, que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo ovo e todos os objetos de tronco e ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte de seu resumo. O povo católico e os sacerdórios colocaram as propriedades. Logo no corpo, os outros propriedades levantaram-se um grande calor. A muralha desabora. A multidão subiu a cidade sem nada de ativismo. Tomaram a cidade e voltaram a manter o junto, passando a frente de espada que não se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhas e até mesmo os cois, as ovelhas e os joelhos. Josué disse então aos dois homens que eles exploravam a terra. Entrai na casa da poxa muda e fazia sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair da água seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertence. Toda a sua parede dentro e fizeram-nos em segurança corta o atropamento de Israel. Queimada a cidade no mundo que ela não tinha, exceto o par, rava ouro, todos os objetos de bronze e de ferro foram ecolhidos o tesouro da casa do Senhor. Josué conservou a vida de a água baixada, bem como a da família de seu pai e de todos os seus. De sorte que ela tornou o meio de Israel até este dia, porque ela criou o lugar dos mensagens enviados a escutar de ela. Então, profeta Josué disse pra mim. Maldito seja diante do Senhor que tentar reconstruir essa cidade de agora. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos e será a custa do último de seus filhos que lhe curar as suas portas. O Senhor está no Senhor e seu renome de convosco por toda a vida. Palavra a nossa em Tua. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendita ao futuro do nosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e o vosso. Bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e a hora da nossa morte. Amém. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, o santíssimo, 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 amém, o santíssimo, santíssimo, amém, o santíssimo, todos os anjos, Amém. 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 Amém.